Um dos concursos mais aguardados de 2024 tem previsão de publicação de edital até o próximo dia 15 de janeiro de 2024. Eu sou o Rodrigo Marcelo, vamos falar sobre o concurso BACEN. Se eu dou no like, chegue a notificações, chega mais. Pessoal, então, o Banco Central tem a previsão de 100 vagas de analistas, com exigência de nível superior e iniciais ali, passando na casa dos 20 mil. O edital do novo concurso deve ser publicado até o dia 15 de janeiro de 2023. 24, 24, 24, 24, 24, né? Prazo limite de acordo com a autorização do Ministério de Gestão e da Inovação de Serviços Públicos. É até dia 19. Mas assim, pessoal, o importante é que vai sair esse bendito edital. Muito aguardado. Você que é da área da TI, eu recomendo você fazer. É um concurso aqui, pessoal. Vai estar difícil. Vai estar, pessoal, 20 mil. Na iniciativa privada, pessoal. Dificilmente. Você pega um salário desse. Não pega, pessoal. Você pode pegar um salário desse, mas vão te pedir certificações, cursos de A a Z, idiomas fluentes. Vão te pedir um monte de coisa. Aqui não. Aqui basta você ter ali só o meio de graduação. Ah, Rodrigo, se você tiver mestrado, pós, já é outras coisas. É melhor ainda. Vale a pena, pessoal. Pra analista da área de tecnologia e informação, infraestrutura, rede e desenvolvimento, são 50 vagas. Analista da área de economia e finanças, 50. Então, para cada área de distribuição de vagas, será a seguinte. É pra concorrência 37, portador de deficiência 3, candidatos negros 10 vagas. Pessoal, aí você vai falar assim, ah lá, vai ter muita gente. Vai ter gente melhores do que eu. Ah, eu não me sinto capaz, pessoal. Eu concordo em partes do que você está pensando. Vai ter pessoas melhores do que eu, mais qualificadas do que eu. Sim, realmente vai. Isso aí eu tenho que te falar. E vão ter pessoas melhores do que você. Beleza? Só que, é aquilo, pessoal. Jogo a jogo, treino a treino. Os melhores erram também. Porque eu fiz muitos concursos de TI com a galera nível, assim, absurdo, né? De inteligência, é isso? Mestrado, pós, educação, assim, de ponta. Eu, com o meu milho de graduação, passei no concurso, pessoal. Entrei, assumi a vaga. Essa galera ficou pra trás. Jogo é jogo, treino é treino. Eu entendo, respeito. Eu sei que a galera tem capacidade. Mas, os melhores caem também. Se você fizer a sua parte, se você fizer a sua parte, esse concurso pode estar ao seu favor. Você ficar reclamando, ficar pensando nos candidatos, pensando na concorrência, você está perdendo o seu tempo. Você tem que levar as suas energias pro concurso, pro conteúdo programático, pra aquilo que vai te colocar no caminho da aprovação. Você estudando, dando gás, colocando intensidade nos estudos, ter comprometimento, consistência. Dá pra conseguir algo positivo aí. Ah, e se eu não passar? A bagagem que você vai ter estudando pra esse concurso, a bagagem, pessoal, você vai aplicar pra outras provas também. Banca Sebrás. Banca Sebrás foi a minha primeira banca que eu participei de concursos públicos. Lá em 2012. Rodrigo faz muitos anos. Sim, concordo com você. Mas lá em 2012, o modelo certo e errado, 120 questões e com redação, eu saí do local de prova, até me lembro, foi o concurso do INPI, talvez você até conheça. INPI. Disparência de TI. Eu saí do local de prova assim, falei, como que vou passar num concurso desse? Eu era iniciativa privada, né? E detalhe, eu era terceirizado no INPI, na área de TI. Interessante, né? Eu fiz um concurso, que eu era, trabalhava até lá no órgão, mas era terceirizado. Eu falei assim, como é que eu vou passar num concurso desse? Eu não desisti, continuei, fui, né, passando pelo processo, hoje em dia, mais de 10 aprovações e concursos públicos. Sou concursado na área de TI, inclusive sou de um ótimo órgão público. Órgão público que muita gente quer também passar. Não foi fácil, mas eu tive que passar pelo processo. Se você estiver disposto ou disposta a passar pelo processo, dá pra você passar também, pessoal. Dá pra passar. A remuneração inicial de 20.924, 4.830 centavos, pessoal, só que você já tá rico. Ó, faz os cálculos. Quanto que você vai pegar em um ano, tirando isso? Tá rico já, rico, acabou. Acabou, pessoal. Hã? Então, gente, vale a pena você fazer. Tem que pegar ali o último edital, pegar os editais recentes, dá pra você braço, dá pra fazer muitas questões. Dou aqui a dica, vá lá no site do QConcurso, ferramenta muito boa. Tem até cupom. Costumo liberar cupons aqui, descontar o promocional, deixei sempre na descrição desse vídeo. Fica aí dentro, pessoal, beleza? Tem aqui mapas mentais também de TI, dá uma verificada, né, os mapas mentais pra download. Acesse aí. É de graça, os mapas mentais não são de graça, pessoal. Acesse o site para maiores informações. Acesse o site e confira aí na íntegra aí, tá? E assim vai, pessoal. Bico calado, não precisa falar pra ninguém que você vai fazer um concurso do Bacen. Imagina só, você aí, né, vai fazer um concurso pra ganhar mais de 20 mil. Aí você trabalha aí numa empresa, tirando aí um salário mínimo. Afinal das contas, pega um salário mínimo. Aí você chega pra fulano e vai fazer um concurso do Bacen. Fulano vai te colocar pra baixo. Modo inveja vai ser ativado. Modo inveja vai ser ativado. Você vai falar pra geral que você vai fazer um concurso pra ganhar 20 mil. Pessoal, faz isso, né? Fica quieto. Fala pra ninguém. Fala pra ninguém. Ah, mas me falaram que essa banca sebrasse pra isso. Deixa os outros falar. Deixa falar. Vá lá e dê o seu melhor. Beleza? Vá lá e passa pelo processo. Fica falando pros outros. Fala com isso. Beleza? Então, esse concurso aqui já vou deixar de antemão. Vai ter redação. Não vai ficar com medo de redação. Vou fazer um concurso porque tem redação. Pessoal, quanto mais o nível de dificuldade da prova, melhor. Melhor, pessoal. A prova tem que ser difícil mesmo. Pra causar medo. Pra causar medo. Tem que causar medo porque concorrência baixa. Beleza? Tem que ser assim. Eu observei isso. Quando eu comecei a fazer os concursos tranquilos, nota de corte lá em cima. Lá em cima não. Melhor dizer, lá embaixo. Todo mundo passando. E aí? Aí quando eu comecei a fazer os concursos mais sofisticados, mais difíceis, com redação, várias etapas, ótimo. Menos gente. Então as possibilidades são maiores. Tem tudo isso. Então, tô aqui compartilhando essas experiências. Legal, pessoal? Considerando o último edital, teve a prova objetiva, a tese discursiva, análise de títulos e programa de capacitação aos aprovados. Análise de títulos, pessoal, análise de títulos é de caráter classificatório. Ah, eu só tenho minha graduação. Não tem problema. Dá pra fazer. Não fica nessa de ah, não tenho títulos, não vou fazer. Não inventa desculpa, não. Não inventa desculpa, não. Participe. Tá legal? Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Eu vou nessa. Fui.